Asneira Pod É verdade que Jesus Conseguiria fazer um burrito Tão picante que ele mesmo não conseguiria comer Caralho, o que tem uma coisa a ver com a outra Seu imbecil Nossa Deus é muito idiota Não, e não foi nem ofensivo Foi mais sem graça ainda Se tivesse sido ofensivo, a gente ia rir Mas nem ofensivo foi Bom galera, a gente está aqui com o Guilherme Ele participou com a gente Aqui do Rinha de Podcasts Lá no... Desculpa qualquer coisa A gente convidou ele aqui pra fazer um crossover De podcasts aqui e a gente vai falar Sobre o crossover Metalinguagem do podcast Exatamente A gente participou da Rinha de Podcasts Mas a gente não sabe o resultado porque a gente está gravando um dia antes da Rinha Mas quando eu publicar esse podcast Já aconteceu pelo menos há duas semanas Então a gente não sabe o que ganhou Mas a gente está gravando aqui de forma amistosa Esse podcast aqui Mas a questão do Rinha de Podcasts é mais pra ajudar na divulgação A gente conhecer outros podcasts Pra ajudar a comunidade de podcasts em si Sim, é verdade Nós estamos lá pra trocar uma ideia E a gente até falou No dia lá do sorteio Que parece que ninguém era podcast de comédia Ah, eu não sou podcast... O Papo de Passado também não é um podcast muito de comédia A gente conta história e tal Às vezes tem umas histórias engraçadas Mas nós gostamos muito de fazer esses crossovers E chamar o pessoal E também nós vamos gravar uma pauta lá Pro Papo de Calçada Então o pessoal que está ouvindo aqui Daqui a pouco vai ter episódio lá também Verdade, estaremos lá Mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre esses melhores crossovers Que a gente lembrou Bom, começando aqui com um crossover clássico do SBT Chaves e Chapolin E esse foi legal, né, velho? Que a gente assistiu Chaves, depois o Chapolin E aí um dia teve os dois do mesmo episódio, né, cara? E é o primeiro crossover Foi uma única pessoa fazendo crossover, né? Verdade, verdade A maioria que via Chaves e Chapolin via quando era criança, né? Então nós três aqui a gente viu quando era criança E a gente nem era tão familiarizado com a ideia de um crossover Quando aconteciam esse tipo de coisa Era quase que um evento, né? Falava, carai, eu não sabia que isso era possível É, porque naquela época a gente nem sabia Eu nem entendia esse conceito de crossover, né? A gente tende a, tipo assim Ah, ele está participando do episódio do outro e tal A gente não tinha essa mentalidade A gente nem entendia por que o seu barriga não encontrava com o Yonho É, não, encontrava Teve um dia, aquela vez que estava pintando a vila Que o pessoal foi morar na casa do seu barriga lá Que estava reformando a vila E eles foram lá E esse episódio teve os dois Ô, bicho, e eu vou te falar a verdade O que que é Marvel? O que que é DC? Perto dos efeitos especiais desse crossover, cara? Caralho Coisa maravilhosa Não, e hoje em dia o pessoal fica alvoroçado aí com os crossover das séries da Warner Do Flash, do Arrow e tal Naquela época não tinha internet pra gente saber que dia que ia passar Na verdade não tinha nem continuidade, igual eu estou falando Às vezes a gente confunde as coisas porque não tinha continuidade na série do Char Até hoje não tem Você vê um episódio que tem a chiquinha e no outro episódio já não tem mais a chiquinha Tem seu madruga ou não tem seu madruga? É uma bagunça na televisão É uma bagunça, velho Os caras simplesmente vão lá e colocam no random e dá play, velho Aí tem só um pequeno algoritmo lá que tipo assim Não repita esse episódio pelos próximos 10 episódios É o mesmo que a Fox tem pro Simpsons, né? É o mesmo que a Fox e o Simpsons, o mesmo algoritmo Mas vou perguntar pra vocês, qual que era o preferido de vocês? Era Chaves ou Chapolin? Cara, eu vi muito pouco o Chapolin, eu vi muito Chaves Porque assim, aqui no interior, né? A programação é diferente A gente tem umas programações da região aqui e tal Então eu acho que na hora do Chapolin já cortava pra outras coisas Que eu acho que passava primeiro o Chaves e depois o Chapolin E eu vi Chapolin, assim, algumas vezes Sério mesmo, eu não tenho muita lembrança de Chapolin, não Eu vi muito Chaves Chapolin eu curtia, cara Era bem legal Eu gostava Tinha as participações lá Porque o Chapolin, ele tipo assim, né? O Chapolin era mais variado, né? Não, mas ele é um deus, né, velho? Que ele é onipresente Onipotente Onisciente Sério, é porque ele vai pro passado Presente e futuro em qualquer lugar do mundo E fora do mundo Porque já viajou em Aerolitos Pelo espaço Ele já foi em outros planetas Na verdade, o Dr. Manhattan copiou o Chapolin, né? Exatamente Foi copiado diretamente do Chapolin Os poderes dele, cara Sério, o Chapolin era foda Pode ser que nesse momento A gente esteja aí abrindo uma nova religião aqui agora, hein? Tá? O Chapolin Inclusive tem uma menção do Chapolin lá no One Punch, meu cara Tem um herói lá que veste a mesma roupa que o Chapolin, Zé Ah, é verdade Caralho, pior que é verdade É E o criador falou que é Realmente uma homenagem pro Chapolin E é uma coisa que a gente não pensa É porque realmente Esses desenhos que a gente Que assim, o anime começou a ficar muito famoso aqui na América Latina A gente começou a ver bastante Mas do mesmo jeito Muita coisa da América Latina foi pro Japão, né, velho? Porque a roupa do Saitama é baseado num personagem de um produto deles lá Que é muito famoso lá no Japão, né? Já ouvi falar disso E aquele personagem, aquele herói lá do... não sei o nome dele, lá no One Punch, meu E o criador falou que ele baseou no Chapolin Cara, que doido Agora eu lembrei É um que ele tem uma cara... um uniforme, um rosto sorrindo e tal Caralho, velho E ele tem a marretina do Chapolin Puta que pariu Tem Marretina, porque a marreta dele fica gigante, filho Ele joga a marreta, tipo, Thor Só que a marreta dele fica gigante É muito foda Aproveitei a carta mágica do Google aqui Dei uma pesquisada rapidinha O nome do personagem é Smile Man E ele joga umas bolas também, que aumenta de tamanho Tem um trem sim, que eu lembro que ele lutou contra o Garou Eu não sei se tá na segunda temporada O Punch Man, eu lembro que eu li no mangá Mas pareceu sim, pareceu Tá nos últimos episódios da segunda temporada do Punch Man Ele aparece lá Ele, mas alguns heróis vão atrás do Garou Aí ele aparece lá, pra quem quiser assistir Mas o Punch Man segunda temporada ainda não está na Netflix Mas o Guilherme comentou anteriormente Sobre o crossover, né? Do universo compartilhado ali Que a Warner fez entre Arrow e Flash, né? Que a princípio o Flash participou de um episódio Acho que na segunda ou terceira temporada de Arrow Que acabou que ganhou a própria série, né? Então, que mostrou a criação do personagem e tal lá no Arrow E continuou no Flash E acabou que ficou expandindo mais ainda, né? Que aí teve a série do Legends of Tomorrow Que são personagens tanto do universo do Arrow e do Flash Que na verdade eles são do mesmo universo, né? Aí eles... Esse Legends of Tomorrow, ele viaja passado, futuro, etc E tem a Supergirl Que ela era de um outro canal Não era da Warner, era uma subsidiária da Warner A série Aí por causa do crossover que teve no Flash Entre os dois, na verdade Entre o Flash e a Supergirl Ela foi pra Warner Foi pra grade oficial da Warner E ficou participando lá Só que a Supergirl Ela é de um outro universo Ela é de um universo paralelo Então, é... Aí tem outros crossovers A gente colocou aqui também O do Constantine também Porque teve a série do Constantine A gente já falou aqui no podcast Séries que eu gostei Mas foram canceladas Eu coloquei... Eu falei de Constantine Que a série é muito legal Teve tanto uma comoção dos fãs de Constantine Que o personagem, o ator, né? Participou de Legends of Tomorrow Participou de Arrow Nos crossovers, né? E acabou que ele ficou sendo um participante mais recorrente Em Legends of Tomorrow Se eu não me engano, na última temporada Inclusive no crossover que teve O último crossover que teve Que ele reúne todas essas séries da Warner Ele participou do Lucifer Na verdade, Lucifer participou do crossover E teve uma interação entre Constantine e Lucifer Que eu já comentei aqui também Que é muito legal Acho que eu tinha colocado o link lá no post Dessa participação Se eu achar ali de novo, eu coloco aqui Que é muito legal A gente fica zoando que a DC Ela não sabe fazer essa questão de crossover no cinema Igual a Marvel fez Mas se você for olhar na TV Assim, apesar que as séries ficaram cansativas Que a gente já comentou Inclusive no último podcast que a gente lançou aqui Sobre desafio de séries Que acaba que essa questão de Muitos episódios e muitas temporadas Acaba que cansa e tal Mas esses episódios que tem o crossover Entre personagens geralmente são muito bons, cara Tanto que eu parei de assistir Arrow e Flash Só que eu continuei assistindo os crossovers Aí eu ia lá, baixava só os episódios dos crossovers E via só ele Ficava meio esquisito assim Porque tinha muito personagem aqui Novato que eu não sei o que é Mas o core da história Assim eu já sei mais ou menos Por exemplo, o último crossover que teve Foi da Invasão Alienígena lá Que eu já tinha visto Inclusive na série animada da Liga da Justiça E eles meio que repaginaram ela aqui Na verdade foi o primeiro crossover que teve O crossover, esse último foi das Crises nas Infinitas Séries Então foi bem legal também E acabou que foi melhor E foi expandindo Tanto que apareceu também Aquele outro Outra série que a gente falou É do Raio Negro Participou também Eu acho que teve Uma pequena participação ali e tal Então esse universo de crossovers Da DC na Na Warner Na TV Eu acho que ele foi bem legal Bem consolidado Tanto que sempre quando tem Vira uma comoção Você vê aí nesses portais de notícias De séries E etc O pessoal sempre comenta Esse último Eu acho que eles conseguiram integrar Foi tudo que tinha da DC Na TV E até o flash do filme O flash do filme da Liga da Justiça Ele aparece também Aquela série da Netflix Do Titãs Tem todas Eu acho que todas as séries Só não foi Gotham Porque Gotham também Já é uma parada Mas Gotham Ela é passado né Não lembra de Titãs Ter participado não No finalzinho Eles tem meio que Uns flashforge Uns flashbacks Não sei assim Do resultado Sabe Da parada E aí nessa cena Só mostra essas cenas assim Aí vem ali Os caras dos Titãs Da série Meio que uma passagem Tipo Ah como que o mundo ficou Sabe É meio que eles dão aquela ideia Acho que da Vão se criando vários universos Que todos os universos Se salvaram Aí é como se cada série Dessa fosse um universo Inclusive vale aqui também Uma aproveitando Que a gente tá falando De crossovers de heróis O último filme Do universo Da Marvel Que foi O Vingadores Ultimato Vocês perceberam Que aquilo foi Basicamente um crossover gigante Nem lembrou De colocar isso aqui Mas é porque O universo deles Foi tão bem construído Consolidado A gente nem vê Que foi É um herói Que tava participando De outro filme Que é um crossover Sendo construído Ele que Eles construíam De uma maneira Tão orgânica Assim Tão clara Que a gente nem vê Mas se a gente Parava a pensar Por exemplo Capitão América Guerra Civil É um crossover É um crossover Outros filmes Vingadores São crossovers Exatamente O filme do Thor Ragnarok Também é Porque tem o Hulk lá Então tipo assim Você vai pensar Uma pancada De filmes deles São crossovers A gente nem acha que é Porque tá tão consolidada ali Entendeu? Foi tão natural A apresentação dos personagens Que a gente nem via Mas então tipo assim É tudo um crossover gigante Principalmente os dois últimos Filmes deles aí Que é o Guerra Finita E o Ultimato Um outro crossover Que eu quero Que eu quero tirar o chapéu É O crossover Entre Esquadrão Suicida E a nossa eterna decepção Com a qualidade péssima Daquele filme Caraca, cara Nem me lembro Que eu fui no cinema Assistir isso, cara Assiste animação, cara A animação é bem melhor Você já assistiu? Não, a animação é excelente, cara A animação é excelente Que é isso É Aqui Tem um de super-herói também Que é o O Homem-Aranha No Aranha Verso, né Que ele é um grande crossover De vários Homem-Aranhas, né Ele é, cara E é lindo esse filme Esse aí é bom, viu E pra mim Esse filme é remake Você acha que foi remake? É, porque teve a série Do Homem-Aranha de anos 90 Que fez a mesma coisa Hum, pior que é mesmo, velho Tem essa série lá E tem esse esquema Só que lá, tipo assim Fez um crossover Do Homem-Aranha Que ele não tinha poder Mas era rico pra caralho Tipo um Tony Stark Que construiu uma armadura Do Homem-Aranha Aí teve um outro Homem-Aranha Que ele tava no meio Da transformação Pra uma aranha Tipo assim Tinha uns 4, 5 Homem-Aranhas Diferentes lá A história dele lá Era porque o Carnificina Ele conseguiu uma arma Que ele conseguia abrir portais Entre dimensões De muitos paralelos E tava destruindo tudo Entendeu? Aí a Madame-Aranha Ué, velho Eu lembro dessa porra Desse trem tudo até hoje A Madame-Aranha Ela Ela Reuniu Esses Homem-Aranhas E fez meio que um teste Com eles lá Pra saber quem Dentre eles Liderar Esse esquadrão de Homem-Aranhas Parar com essa Ameaça lá Do Carnificina É um desenho muito foda Mas assim É bem datado A animação é bem tosquinha Eu já falei isso aqui Inclusive no podcast A história dele A retratação das histórias Do Homem-Aranha Lá é muito, muito boa Tem Retrata A história de clones Do Homem-Aranha Tipo assim Ele tem vários arcos lá Que eles apresentaram Muito foda É, mas quando a história é boa A gente não importa muito Com a Uma data Com a animação Com as coisas É, porque A gente quer saber da história, né Se é boa, é boa Sim E tem coisa que é da época também O X-Men 290 Com Homem-Aranha Teve crossover lá Do Wolverine Sim, aquele Homem-Aranha Aquele Homem-Aranha lá Ele teve crossover Com o Demolidor Se bem que o Demolidor Já é muito Do universo do Homem-Aranha mesmo Mas ele teve Com o Partido Fantástico Com os X-Men O Justiceiro também teve Teve mesmo A gente comentando disso Outro filme Que é um grande crossover É o filme do Deadpool Sim, sim Dos X-Men, né Porque teoricamente O Deadpool Não tem nada a ver com o X-Men Só apresentou os X-Men Ali no filme Porque os direitos Ainda era da Fox, né Eles não podiam colocar Os heróis da Marvel Ali, né Do cinema Ou das séries e tal Mas o Deadpool Inclusive tem menção A Batman lá também Tem menção a Batman É verdade O Deadpool tem menção Tem a Lanterna Verde também Porque o cara fez A Lanterna Verde Aí ligou a Lanterna Verde É, nos centros pós-créditos Verdade Bom, um crossover que teve aqui Que muita gente achou decepcionante E outras pessoas gostaram bastante Que é do Alien vs Predador Eu não gostei muito do filme A ideia entre o Alien vs Predador Eu achei bem bacana Eu acho que estragou o filme Foi muito a parte dos humanos Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês assistiram esse filme recentemente? Não Não Foi só na época? Cara, reassista esse filme Porque eu reassisti Pra gravar Porque eu também só tinha visto Na época que saiu E aí eu falei Ah, vou gravar Vou reassistir E bicho, não é ruim não Sinceramente Não é ruim não Ele é o que ele tem que ser Sabe? É a mesma coisa do outro filme Que a gente vai falar mais pra frente Que é um crossover também Mas ele é o que tem que ser, cara É legal É divertido É como diz uma amiga minha Lá do Papo de Calçada É mais tiro do que cu É muito, muito chico Rodaria Entendeu? E os humanos Até estão ali por um motivo Porque eles dizem O roteiro é muito bem explicadinho Eu tava reparando Sério Eu assisti de forma crítica É um roteiro bem fechado E eles falam Que, tipo assim Se os humanos não estivessem ali Não ia até a batalha Porque o Alien precisava dos humanos Pra incubar lá os ovos E nascer os Aliens Então precisa dos humanos Sabe? Eles não estão ali à toa Tem os deuses ex-mark? Tem Mas a gente é acostumado com isso Com esses filmes de Brukutu Pô, gente O Predador é do Chosnag Entendeu? Pô, você quer isso? Pô, é Aí é brincadeira Vocês já chegaram a jogar Alien vs. Predador? Não, não Não, o jogo como é que é? Fiquei até curioso Eu já comentei isso aqui no podcast Esse jogo Alien vs. Predador Ele é muito bom, cara Porque ele Você pode jogar como humano Como alien E como predador Você pode escolher Aí cada um desses Tem uma história Então, tipo assim Se você vai jogar como humano Você vai seguir essa linha aqui Se você jogar como predador Você segue essa outra linha Se for como alien É essa outra linha E é muito foda, velho Porque, por exemplo Você vai jogar como humano Aí você vai, por exemplo Tipo, em outro planeta Então, é Você vai jogar como humano do exército Aí eles tem aquelas bases avançadas Dentro do planeta Só que, tipo assim Você vai Tem uma base avançada lá Que você vai entrar nela assim, velho No portal de entrada dela Cai, tipo, os corpos sem pele Igual o do filme Predador Fraga na sua frente Estão um alto sustão, velho Você vai, tipo Pra dentro de uma caverna da vida E tem aquele Aquele aparelhinho lá Pra localizar o alien E fica lá Tu 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 Velho É muito louco, velho Então, tipo assim Quando o alien tá chegando perto Tipo, assim Tá tudo escuro, velho Você não consegue enxergar Aí fica Tu 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 Vai pra Cadê o alien, velho Essa porra Vai matar E na hora que você vira Assim, velho O alien cai em cima E você, tipo Matando, velho É muito louco Você joga com o Predador Você tem aquelas Esquema de invisibilidade dele É muito foda Já é antigo Bem antigo, né Porque ele foi lançado Mais ou menos na mesma época Que o filme Mas eu tenho ele Na Steam Que eu comprei na época Já faz um tempo em que eu não jogo ele Mas ele é Eu lembro Foi pra PS3 e Xbox 360, né E foi o que teve Além de PC Eu não sei Eu baixei ele pra PC Em jogos assim Um outro crossover que teve Que é muito famoso também É o Marvel vs. Capcom, né, velho De fliperama, né Clássico, né, velho É clássico, né Clássico, né, velho Que isso, cara Todo Qualquer pessoa lembra Desse 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 jogo aí A maneira é que você escolhia Três personagens, né Isso mesmo E eles substituíam Era uma loucura Era uma loucura aquilo ali, cara Não, era muito, muito bom, cara Gostava muito de jogar Sempre quando ia no fliperama assim Eu ia jogar um pouquinho dele Tanto que Eu tenho ele aqui em casa Eu tenho um fliperama aqui em casa Eu tenho esse jogo Da Marvel É muito bom É um jogo que eu sempre pego pra Brincar aqui de vez em quando Quando tem visita aqui em casa e tal Esse jogo da Marvel vs. Capcom Ele teve umas três versões até Então foi Foi um sucesso, cara Até hoje ele tem pra Playstation Playstation 4, Xbox One Sei lá Ele tem a Marvel vs. Capcom Ela é bem louca também Eu não curti muito não Mas é bem louco Mas tem também Tem a DC vs. Mortal Kombat DC Sei lá Tem uns que fizeram também É isso que eu ia lembrar O Mortal Kombat Ele faz esses crossovers O Mortal Kombat 10 Tem um crossover com Os vilões, né Grandes vilões do cinema É, não Mas tem um jogo Que é os heróis da DC Versus jogadores do Mortal Kombat É um jogo assim Mortal Kombat vs. DC Isso E tem um jogo E os jogos da Mortal Kombat Ele sempre coloca alguns personagens Assim, tipo Esse último, acho que é o Onze Ele tem o Fred O Jason Ele tem o Exterminador Futuro Ele tem um bocado de Desses personagens assim É, ele sempre faz isso Cara Eu adorei essa dica Eu vou procurar muito esse jogo agora Eu tô vendo aqui Parece que é doido pra caramba mesmo Ele é muito doido Ele é muito doido Ele seria um Se eu tivesse comprado O videogame dessa geração Era um dos que eu ia ter Um outro crossover aqui De personagens diferentes Que a gente teve aqui Pelo menos nos anos 80 Foi o Fred vs. Jason O filme Grande crossover Aquele filme O pessoal também Criticou bastante Mas foi engraçado demais Porque começava Começava com o Fred Narrando como é que ele Encontrou com o Jason Que teve o 2 também Eu lembro dessa frase Que o Fred Tava meio que reclamando Que o Jason Tava matando tanta gente Que não tava deixando Mais ninguém pro Fred matar O Fred vs. Jason 1 O Fred Que retorna com o Jason O Jason tá morto lá Ele vai e ressuscita O Jason mais uma vez Pro Jason começar A matar umas pessoas E o pessoal começar A ter medo E lembrar do Fred Que é o Fred Que era o grande assassino Ali da região Só que o Jason Não para de matar E o Fred E o Jason com raiva E o Fred Começa a ficar meio puto Porque o pessoal Começa a ficar com muito medo Mais do Jason Do que do Jason É bem divertido Cara Eu também assisti Esse filme É muito divertido O legal é que Esse filme Não se propõe A muita coisa É diversão É zoeira mesmo Né cara É velho Ele entrega bem O que ele fala É mais uma diversãozinha Uma zoeira ali mesmo Que rola O que eu acho Que a galera Que às vezes criticou Na época e tal Acaba que o filme Não é um filme do Jason Nem um filme do Fred Então aqueles elementos Que a gente tá acostumado No filme do Fred E do Jason Não aparecem ali Porque viram uma bagunça Tão grande Que não tem como Você fazer A mesma coisa Lá do Alien Verso Predador Não tem aquela Enclausuramento Do filme do Alien Que te dá medo Pra caramba Não tem aquela Coisa toda Também do Predador Até que puxa mais Pro lado do Predador Ali Sabe Aí o pessoal Ah mas o que Que filme é esse O filme meio que Perde a identidade Sabe Mas é legal Pô se você vai ver Pra se divertir Você vai se divertir Vai se divertir Vai entregar muito bem Cara Foi um dos filmes Mais divertidos Que eu vi Apesar de ser Um filme de terror Mas foi um filme Muito divertido E vale a pena Até hoje Que você vê É claro Desconsiderando um pouco Tanto que o filme É datado Afinal o filme É da década de 80 Então os efeitos Não vão ser Não o Predador É dos anos 80 Não é 2000 já 2000 É Mas é ruim Como se fosse feito Nos anos 80 Enfim Você vai ver ele E se diverte Falando aqui agora De alguns crossovers Que aconteceram na TV Mas em animações Em desenhos assim Apesar que O primeiro aqui Que eu vou falar Foi É meio desenho Não é Um episódio Que teve Do Supernatural A gente até falou isso No podcast passado Com o Scooby Doo Cara O que acontece Era tipo uma magia Lá Estava no bunker Deles lá O pessoal do Supernatural Aí Tem uma magia Lá numa televisão Um fantasma Alguma coisinha Aprisionou Os personagens Do Supernatural Dentro da TV Em um programa Do Scooby Doo Então tipo assim É muito louco Porque eles vão Numa história Do Scooby Doo Mesmo É bem engraçado Bem engraçado Bem divertido É uma parada Totalmente inusitada É totalmente inusitada Inclusive Você sabe a história Do Scooby Doo A proposta Que o cara Que o autor Desse desenho Tinha Ele criou Esse desenho Para provar Para a galera Que não existe Nada sobrenatural E muitas vezes É só questão De charlatã O pessoal Que está querendo Passar você para trás Só que o Supermétro Ele já acredita Muito na questão Do sobrenatural E juntou Um desenho Que é tipo É como se estivesse Juntando Aqueles pessoal Que desmascaram Os mágicos E os mágicos Então é realmente Exatamente sobre isso É bem legal O Jim Andando em cima Da Daphne É muito engraçado E pior que O Jim O Jim e o Sam Eles são super fãs De Scooby Doo Porque eles cresceram Nessa geração Do Scooby Doo E eles meio que Ficam aquela coisa Tipo Estamos realizando Nosso sonho É Esse foi um jogadaço Um outro exemplo Que sempre participa De crossovers A gente já viu Várias vezes É o Simpsons Já teve com o Family Guy Eles já apareceram No Rickmore Lá já também O crossover do Rickmore Acho que foi só Na abertura do Simpsons Isso Do Rickmore Foi na abertura Do Simpsons O Family Guy Já rolou também Futurama já rolou Com o Simpsons também Eu lembro Do episódio Do Futurama Que eles vão Pro passado E caem numa Linha temporal Que cai junto Com o Simpsons Uma parada assim Bem louca E tem um episódio Do Salt Park Também Que faz crossover Com o Simpsons Mas eu lembro De um crossover Bem legal O crossover não É uma cena Passou assim Inclusive eu já Dei até print Postei no Twitter Mil e anos atrás Que é uma cena Do Futurama Eles estão tipo Numa caverna Assim Aí aparecem os personagens Do Hora de Aventura Aí o cachorro Lá do Hora de Aventura Sempre fala É hora de que? Aí o Bender Fala assim Hora de você ficar calado Tipo isso Aí E deixa os caras presos Lá Que eles estavam Tipo acorrentados Na parede E deixa E vai embora E deixa eles lá Se eu tiver Essa cena aqui Eu vou postar Aqui de novo Caralho Eu vou procurar Muito esse crossover Tipo assim É só isso O episódio inteiro É só essa cenazinha Lá Mas é muito bom Bom meus amigos Esses foram alguns Crossovers que a gente Lembrou aqui Que a gente achou Relevante e engraçado A gente comentar Lógico que a gente Não falou de todos Que crossovers Tem infinitos crossovers Se você for parar Para pensar Cada episódio Do Rick Morris Se você for parar Para pensar É um crossover também É sim Pior que é mesmo Porque eles sempre Estão citando alguma coisa É uma parada bem louca E é um papo sempre Que a gente pode Falar futuramente também Talvez até categorizar eles Separadamente Entre crossovers em cinema Crossovers em séries E desenhos Etc e tal Mas a gente quis falar Um compilado de tudo aqui Devido até a participação Do Guilherme também Que a gente vai fazer sim Igual ele falou Essa meta linguagem De crossovers Entre podcast E o tema Do podcast Bom O AzeraPod Ele está em todos os feeds De podcasts Que você costuma usar E conhecer Está no Google Podcasts No Apple Podcasts No Spotify No Deezer No Youtube E N outros aí Que nem consigo Falar aqui de cor Mas Se você quiser ouvir Você pode ouvir também Pelo site Azneragratis.com Por BR Todos os episódios Vão estar lá Para você ouvir Se você quiser Conversar com a gente O Deezer Só passa as redes sociais Do blog Twitter, Facebook Ou Instagram Só digitar Barra Azneragratis Segue a gente lá Para ficar sempre atualizado Do nosso podcast Caso você queira Entrar em contato Ou queira Dar uma sugestão De algum episódio O e-mail é Contato Arroba Azneragratis .com.br Ou você pode comentar No post Dentro do blog Azneragratis.com.br É o Guilherme Fala um pouquinho Do podcast Dos podcasts De vocês aí E fala onde Que a gente consegue Encontrar Beleza galera Valeu pelo Pelo convite aí Foi um prazer Estou esperando vocês Para gravar lá No Papo de Calçada Também Para achar gente É super fácil Arroba Papo Calçada No Twitter Instagram e Facebook O nosso blog É o papodecalçadapodcast.blogspot.com E pesquisando aí Nos feeds Dos agregadores Por Papo de Calçada A nossa logo Laranja Lá você encontra E daí vai Conhecer também Os outros podcasts Que nós fazemos TV na Calçada Papo Solo Tem vários podcasts Como a gente brinca lá Um conglomerado De podcasts Porque a coisa Foi crescendo Ao longo dos anos E cada um Foi fazendo Um novo segmento Então é isso aí Valeu pelo convite E qualquer coisa É só gritar A gente Que voltamos aqui Beleza Valeu Guilherme Valeu D2 Pela participação Novamente Opa Tamo junto Muito obrigado A todos E até a próxima Falou E o Bruno Era para ter participado Provavelmente Ele está bêbado De novo Então Passar bem Bruno Esse a gente faz Em homenagem Ao Bruno também Passar bem Bruno Descanse em paz Onde você Onde quer que você esteja No chão da sala Ou no chão da cozinha Com o cachorro Lambendo sua boca É Talvez assim No chão de uma varanda No chão do banheiro Dependendo da situação Mas fique em casa O importante é Ficar em casa No chão do banheiro 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 No chão do banheiro